Música 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 Tudo bem? Mais gestão para você Obrigado Música 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 O que? A gente vai lá onde me upa. O que é onde me upa é mais legal. O que é isso? Mesmo criança. Aonde? Essa boneca já exista. A boneca ia para o chão? Já. O que é que ele faz? Você é um dedo que está escrito aqui. O que é que ele faz? É um dedo que está escrito aqui. A gente vai fazer o que ele faz. E a gente vai fazer o que ele faz. A gente vai fazer o que ele faz. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. O que ele faz a gente? O presidente ali. Nossa, uma freira, o que é isso? Que legal! Cabeleleiro a lenda. Cabeleiro a lenda.